Salve, salve, nação! Sejam todos muito bem-vindos à TV Mafia Azul. Hoje é dia de cruzeiro e se tem cruzeiro, tem pré-jogo aqui na TV. Mas antes, não esqueça de se inscrever se ainda não for inscrito, de ativar o sininho para receber todas as notificações em primeira mão e, claro, deixar o seu like para dar aquela força aqui para a gente. Fechou? Cruzeiro e Libertar se enfrentam hoje às 21h30 no Mineirão pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O cruzeiro vem para o jogo com a vantagem de ter ganho o primeiro jogo lá no Paraguai na semana passada por 2x0, podendo até empatar ou perder de 1x0, que ainda assim se classifica. Já o Libertar vem para o jogo super pressionado, tendo que vencer o cabuloso aqui no Mineirão por até 3 gols de diferença para se classificar. E quem passar desse confronto já sabe o seu próximo adversário, o Lanús, que venceu ontem o Independiente de Medellín nos pênaltis e se classificou para a próxima fase. E como vem os times para a partida? O Cruzeiro, com seu novo comandante, Fernando Diniz, que estreia hoje, não deve ter muitas mudanças e surpresas no time, já que o professor só comandou a equipe em duas atividades após sua chegada na terça-feira na Toca da Raposa 2. A novidade é que o Wallace volta a ser relacionado ao time depois de ficar fora das duas últimas partidas devido a uma vidalite. Bem durados para esse jogo, temos somente o nosso 10, Matheus Pereira. Já a grande dúvida deve ser na zaga, entre João Marcelo e Vilauba, que o argentino jogou as duas últimas partidas com o antigo comandante. Já o Libertar vem para a partida com alguns desfocos, sendo eles um dos principais, o seu atacante, Oscar Cardoso, e também o meio campista Campuzano. Para essa partida teremos o chileno Felipe Gonzalez como árbitro. A expectativa é que tenhamos um grande jogo nessa noite de quinta-feira. E claro, com o Mineirão lotado, já que já foram divulgados a venda de mais de 47 mil ingressos para a partida. E você, torcedor, qual a sua expectativa? Deixe aqui nos comentários. E claro, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho para receber todas as notificações em primeira mão. Fechou? 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 Fechou?